Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, se esse zangue Yeah, yeah, ah, ah Fatisfação, leu Tipo assim Cê tá ligado, meu mano, que eu sigo pesado agora Mostrando o pesado rap que chega e que revigora No flow, que é mais bom, cê não aguenta, então sai fora Cê sabe que eu sigo o mano do pesado, moleque, cê se apavora Não adianta, porque aqui cê pensa que é bom Eu chego na rima e eu mostro que eu sou bom É essa a diferença, tem quem ganha e quem tá perdido O cara que prova e o que só vive iludido, tá vendo? Então presta atenção que a verdade é na cara Que eu sigo mandando a rima mais rara Tipo fórmula de báscara Vai ser uma bicuda só e agora eu vou ter rumo a sua máscara E aí, Léo, fala aqui, irmão Trinta segundos Dá pra ver que é um lixo Que só tem que por... Dá pra ver que é um lixo, só tá aqui por style Você não rima bem, você só enfeita o freestyle É foda, mano, minha rima é rara Agora o Léo do Jaguar é seu puto que vai enfeitar a sua cara Então, parceiro tio, não vem com truque O gang está nessa porra patrocinado pelo Zipuf E é isso mesmo, o rap é de lei Vou espancar você, fantasiado de barney Eu não amo você, ninguém te ama Juntos aqui somos uma família feliz O crauque sempre se contradiz Minha missão agora é dar um murrão no meio do nariz Vamos lá, vamos pra fazer a votação, certo família? Barulho pras rimas do crauque Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Mais uma vez Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Barulho pras rimas do crauque 1 a 0 pro Léo Léo recomeça, certo? 30 segundos Você tá falando que eu sou iludido, né meu mano? Você é famoso porque faz som pra menininha de 13 anos Isso é lógico, o Léo do Jaguaré é original Esse puto aqui é pedófilo É isso mesmo, tio boneta de amonde Vai ganhar de mim também no sócio, trouxer o seu bonde É isso mesmo, agora o rato se esconde Léo do Jaguaré que vem com disciplina de monge É isso mesmo, Léo, postura de bunda Léo do Jaguaré vai dar um nuro na sua bunda Vai dar um chute, vai tirar você daqui Crauque, vai dar 900 igualzinho o Tony Hawk É isso mesmo, você é uma desgraça Agora é 0800, você vai tomar uma surra e é de graça Oh, Ramiê, ô, mano Vai, vai lá, vai Direito de resposta, 30 segundos para crauque Na moral Aí, tá ligado que eu sigo mandando pesado Eu tiro o descoberto Original como se metade das suas rimas é de muita treta É bom, eu vou te mostrar agora Eu vou te mostrar como que eu faço na hora O sim e o tuf não Antes de falar respeite É a guzle arrangada e ela fortalece o skate Tá vendo? O cara que ela tá falando que eu digo É você que é pesado e você fica em perigo Você é mais safado que o José Sai nele Mano, tem 30 anos e assiste bar e nem É foda Que você que tá mostrando Eu vou seguir pesado agora e vou descolachando Só pra mostrar que você é um cabaço Você tem o dobro da minha idade e não faz metade do que eu faço Tá de palé Tá de palé, então vai direto Quando é assim o MC assenta, mano Receba Então vai, bate de volta E aí família, quem tá empolgado pro terceiro round grita Sangue Sangue Leandro, já agora é a conversa Então torna Adivinho Muita treta foi você ter trombado o meu caminho Ganhou o segundo usando a rima do Tiaguinho É isso mesmo, é um bagulho do seco táctico Eu sou original, crauque, MC de págio Essa daí também é manjada Mas aí eu vou seguir, vou mandar a parada Vou ter que explorar um bagulho que me desanima Trinta anos, tem balda e usa calça feminina Calça masculina, o seu animal E você que tem 15 anos, é bicha e usa frio dental É isso mesmo, tio, é pão, é pão, é pão, é pão E babando o ovo dele Eu vou te explicar Seu puto O Léo do Jaguaré vai te esplanar Eu tô onde eu quiser Onde eu predicar Não sabia que existia idade pra rimar Você não fala com certeza Porque o listo dá direito E solta essa língua presa É foda Porque essa rima aqui não tem nada Enquanto eu sigo mandando E sua cara sai quebrada Não sou moleque, não salto a minha língua Solta a sua fama da internet Porque você é um débil mental Você é um deficiente aqui no mundo real No mundo real, mas você não é real Então sigo mandando o pesado estilo marechal Olha só inteligente, acaba com a sua demência Eu não quero fama, eu só rimo bem É consequência E aí família Vamos que vamos Esse foi o terceiro round Barulho pra cima do Léo do Jaguaré Barulho pra cima do Krauk Krauk passou Krauk é win Léo do Jaguaré lose em